Pesquisa do Programa das Nações Unidas sobre Desenvolvimento mostra que 84,5% das pessoas no Brasil têm algum preconceito contra as mulheres. O número mundial é ainda maior, 90% dos homens e mulheres entrevistados em 80 países têm preconceito de gênero. O reflexo destes dados em mortes, desigualdades e a legitimização da violência física e psicológica contra as mulheres estão na entrevista de hoje com a presidente da Comissão da Mulher da OAB São Paulo, Isabela de Castro. As pesquisas dizem que a transformação social, ela leva pelo menos três gerações para estarem de fato integradas na sociedade. Se nós fizermos aqui um contexto histórico, nós vamos ver aqui no apanhado dos últimos 100 anos, que as transformações foram muito rápidas dentro desse perfil histórico. Então, infelizmente, a maioria da população, estamos falando aqui a nível mundial, realmente ainda não assimilou todas essas transformações e ainda não entendeu que a mulher tem um espaço na sociedade ao lado do homem e em iguais condições. E a gente fala cada vez mais sobre a violência física contra as mulheres, feminicídio, contra todas as formas de violência. Mas de que forma, para além da violência física, esses números refletem os prejuízos desse pensamento na vida das mulheres? A violência, ela é o retrato daquilo que está acontecendo na sociedade, justamente de todo esse preconceito. É por conta da maioria da sociedade, nós estamos falando aqui de homens e de mulheres, a sociedade como um todo, que ela entende que o papel social da mulher, ele ainda é de submissão, ele não é ao lado do homem, né? Ele é de submissão. Por conta disso, vem a questão da ideia da mulher ser uma propriedade, né? Ela está ali como um apêndice do homem. Então, ele pode fazer o que ele quer com essa mulher. Inclusive, bater, como nós vimos aqui nesses números, que são terríveis, né? 25% da população mundial aceitando que o homem bata na sua mulher, que ele aplique castigos. E aí vem essa onda da violência num crescente, que nós sempre falamos que é uma espiral. A cada volta desse ciclo, ele vem mais agressivo, podendo chegar no feminicídio. E como explicar que esses dados coletados refletem também o preconceito da mulher contra a outra mulher? Bom, aí eu vou falar uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que muitas mulheres ainda entendem que essa posição de submissão ao homem lhe traz alguns privilégios, privilégios entre aspas, e elas criam uma dependência emocional, que isso vem de gerações, onde a maioria delas tem dificuldade ainda em romper com esse vínculo emocional e serem, de fato, independentes e responsáveis pela sua vida, responsáveis pelas suas decisões. E elas acreditam nesse modelo como sendo um modelo que lhe traz garantia e estabilidade emocional e social. E pensando nas próximas gerações, nos meninos e nas meninas de hoje que serão os adultos de amanhã, muito tem se discutido sobre a melhor forma de educá-los e fazer com que eles pensem em toda essa problemática. Mas o que falta ainda nessa educação? Eu acho que faltam exemplos, né? Falta uma discussão aberta. O próprio relatório aqui do PNUT, ele fala que realmente a única forma, né? O que eles indicam é conversar abertamente sobre o papel social da mulher na sociedade. Então, aquilo que se espera. E, através dessa discussão aberta, franca, sobre esses papéis sociais, é que a gente vai poder educar e trazer para essa nova geração todos esses conceitos. Eu acho importante sempre a gente pontuar que, aqui no Brasil, nós temos já, em algumas condenações de violência doméstica, a obrigatoriedade desse agressor fazer a ressocialização, para ser reintegrado na sociedade, para que ele possa reiniciar novos relacionamentos de uma forma diferente. Então, é importante que nós estejamos sempre aqui alertando e mostrando que aquele papel social que esses homens viram sendo desenvolvidos pelos pais, pelos avós, pelas outras gerações passadas, que essas mulheres viram as suas mães, as suas avós se submetendo, não é necessariamente o papel correto. Não é apenas aquele modelo que se espera atualmente. Nós podemos fazer diferente, sim. E esse diferente vai trazer benefícios para toda a sociedade. Infelizmente, aqui o estudo nos mostra que a população entende que numa competição aqui profissional, tem que ser dado preferência para o homem. O homem tem mais direito a ocupar o trabalho do que a mulher. Numa promoção, sempre a prioridade é do homem ao invés de ser da mulher. E na questão salarial, é incrível que os mesmos postos, com a mesma capacidade, os homens ainda ganham 39% a mais do que as mulheres. 39%. É impressionante. Por isso, nós temos que investir em políticas públicas, criar muitas leis para estarem aqui apoiando e incentivando. Nós temos agora, recentemente, uma lei para dar igualdade salarial. Parece incrível, porque isso já está lá na nossa CLT há 80 anos atrás. Infelizmente, ainda não é cumprido. E agora, então, nós vamos ter aplicação de multas para as empresas que descumprem a legislação, que já está lá há 80 anos. Então, veja que é um exercício social muito grande, onde toda a sociedade precisa estar alerta e precisa estar cuidando e capacitando as mulheres e os homens para essa nova realidade.